Sucesso Sucesso Taís, Taís Vem comigo de novo Que eu tô querendo ver Taís, Taís Vem comigo de novo Taís Ahu Tchau Trem É forró que chama Então aceita O que foi aquele O que foi aquela Há quatro dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira o que está acontecendo Pode escutar o nome dela Vem com tudo me tremendo Que beijo foi aquele Que beijo foi aquela Há três dias que eu não consigo esquecer ela Fingi que doideira o que está acontecendo Pode escutar o nome dela Vem, voltou, faz um milhão Taís Taís Vem comigo de novo Que eu tô querendo ver Taís Vem comigo de novo E Taís Taís Vem comigo de novo Que eu tô querendo ver Taís Taís Vem comigo de novo Taís Eu me encerrar com o pé de servo Vem comigo Daqui a pouquinho Mais uma Vem de terra Chama É com o rock Chama e também Olha que a velha Brincou com o rock Olha por que Deixava ela soberta Deitada em casa e ele chuta no forró Deitada em casa e ele chuta no forró Também não me esperava Quando a velha apareceu Lutou, vem pra casa e disse Hoje o dia é meu Também não me esperava Quando a velha apareceu Lutou, vem pra casa e disse Hoje o dia é meu Vem, ela caiu no forró Caiu no forró Lutou, vem pra casa Vem, ela caiu no forró Ela caiu, ela caiu, ela caiu Ela caiu, foi no forró Lutou, vem pra casa Vem, ela caiu no forró Caiu, foi no forró Lutou, vem pra casa Vem, ela caiu no forró Você ouvindo que eu tô E o vinho até com o seu filme Ele seguia a velha, briga com o rei Olha porque ele deixava ela só Ficava em casa e ele solto no forró Ela deitada em casa e ele solto no forró O velho eu esperava quando a velha apareceu Lutou o rei pra casa e disse hoje o dia é meu O velho eu esperava quando a velha apareceu Lutou o rei pra casa e disse hoje o dia é meu Ela caiu no forró, caiu no forró Lutou o rei pra casa e caiu no forró E caiu no forró, caiu foi no forró Ela botou o rei pra casa, a velha caiu no forró Ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu foi no forró Lutou o rei pra casa, a velha caiu no forró Que caiu no forró, que caiu no forró Não vou lembrar que a senhora caiu no forró Olha que a velha me jogou, velho Olha porque deixava ela só Ficava em casa e ele chupou no forró Ela tentava em casa e ele chupou no forró O velho me esperava quando a velha apareceu Lutou o rei pra casa e disse hoje o dia Quando a velha apareceu Lutou o rei pra casa e disse hoje o dia A velha caiu no forró Lutou o rei pra casa e a velha caiu no forró Que caiu no forró, que caiu no forró Lutou o rei pra casa e a velha caiu Ela caiu, ela caiu, ela caiu, foi no forró Lutou o rei pra casa e a velha caiu no forró E caio no forró, e caio no forró Me adotou em me acaso, me adotou no forró Desculpa a ousadia do que vou te falar Mas eu não posso ver mulher bonita dançar Eu não tô me achando, você quem procurou Meu olhar vagabundo foi quem te conquistou O gado que provado o meu capim Olha, escuta meu amor e um burra seca Se ficar comigo é assim Não pega aqui que só larga a segunda-feira O gado que provado o meu capim Olha, escuta meu amor e um burra seca Se ficar comigo é assim Não pega aqui que só larga a segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh É assim mesmo o amor de faqueiro Oh, oh, oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh É assim mesmo o amor de faqueiro Oh, 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 oh Lembra a galera apaixonada Uh, sucesso de novo Desculpa a ousadia do que vou te falar Mas eu não posso ver mulher bonita dançar Eu não tô me achando, você quem procurou Meu olhar vagabundo foi quem te conquistou O gado que provado o meu capim Olha, escuta meu amor e um burra seca Se ficar comigo é assim Não pega aqui que só larga a segunda-feira O gado que provado o meu capim Olha, escuta meu amor e um burra seca Se ficar comigo é assim Não pega aqui que só larga a segunda-feira Oh, oh, oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh É assim mesmo o amor de faqueiro Oh, oh, oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh É assim mesmo o amor de faqueiro Vai descendo vai trabalhando Tô de dor e acilado Vem João Miguel Vai descendo a cinquenta e cena Caca no poio Muito século de quem Valeu, gol Uh Chama Eita, forrózão, menino Isso é forró de três a vinho, né, Juninho? Volta pra descer mais Vão fazer mais ou menos assim, ó Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Ela me disse sai pra lá pé de cana Eu só vou de mil e cem Bota na pegada do raqueiro Vai menino Ô, paixão Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Ela me disse sai pra lá pé de cana Só vou de mil e cem Novinha Novinha, você é tudo que eu quero Olha, novinha Você é tudo que eu quero Mas ela me disse eu só saio de camara amarelo Mas ela me disse eu só saio de camara amarelo Novinha Novinha não tem um lan de roubo e nem dois de rã Novinha não tem um lan de roubo e nem dois de rã Olha, novinha, se eu te pego Olha, novinha, se eu te pego Novinha, tem um átio vermelho e fama de pegador Novinha, tem um átio vermelho e fama de pegador Olha, novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Bora pra padecer E o velho sanfoneiro me ralou Aqui pra botar forró e não precisa improvisar O velho sanfoneiro me ralou Só precisa dançar fona para o fogo balançar Eu escutei os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o velho sanfoneiro me ralou Só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, tiramente E o forrozeiro não tira na mente Eu escutei os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o velho tem a razão Só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, tiramente E o forrozeiro não tira na mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas palavras que o senhor não falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor Eu escutei os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o velho tem a razão Só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, tiramente E o forrozeiro não tira na mente Eu escutei os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o velho tem a razão Só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, tiramente E o forrozeiro não tira na mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor E aqui o forrozeiro não tira na mente Eu escuto aqui os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o pé de pinha A razão só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, antigamente E o forrozeiro não tira na mente Eu escutei os seus conselhos e vim da porta Forrozeira, o velho tem a razão Só falta tem que ser na cara Faço forró igual um dia, antigamente E o forrozeiro não tira na mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado Com o pé do senhor Bota pra descendo, forró Oh, braçando Só forró Distribuidores e bem-vindos que nós Aqui já agora é pra show Bota mais uma Só forró Eu bebo Tu bebe Nós bebe tudo Só não toma veneno Eu bebo Tu bebe Nós bebe tudo Só não toma veneno Eu bebo Tu bebe Nós bebe tudo Só não toma veneno Eu bebo Tu bebe Nós bebe tudo Só não toma veneno Segunda-feira é dia de trabalhar Mas eu não vou Eu tô doente Falar pro chefe Me perdi minha namorada E a barbinha de hoje Eu só vivo de barra Segunda-feira é dia de trabalhar Mas eu não vou Eu tô doente Falar pro chefe Me perdi minha namorada E a barbinha de hoje Eu só vivo de barra E ela me deixou pensando Que eu ia sofrer Daqui meu dedo Vai se fuder Ela cançada com quem Eu vou De quem eu fico Eu faço é bico Eu faço é bico Mas ela me deixou Pensando que eu ia sofrer Daqui meu dedo Vai se fuder Ela cançada com quem Eu vou De quem eu fico Eu faço é bico Eu faço é bico Só forró Valeu rap e tal Forró de três a vinho Bota mais uma mão Senhor Vamos dançar forró Vai na língua da dança Tchau Para que todo forrozeiro Conheça a minha pegada Conta a esfora pura Fica, fica, para Que todo forrozeiro Conheça a minha pegada Conta a esfora pura Fica, fica, para Eu vou cantando Eu vou dizendo Vai por antes, bora E a galera diz Ô, manda da hora Eu vou cantando Eu vou dizendo Vai por antes, bora E a galera diz Ô, não me respeita menino Eu population interna Respeita menino Olha que eu sou É poronseiro E o povo tá curtindo Respeita menino Eu sou É porroseiro E o povo tá curtindo Me respeita menino Respeita menino Eu sou É porroseiro E o povo tá curtindo Me respeita menino Respeita menino Eu vou Isso é porroseiro E o povo tá curtindo É pra lançar forró Olha que todo forrozento Conheça a minha pegada Toda a esparafura Ninguém fica parado Que todo forrozento Conheça a minha pegada Toda a esparafura Ninguém fica parado Eu vou cantando Eu vou dizendo Vafurando, esbora E a galera diz Como é nada a hora Eu vou cantando Eu vou dizendo Vafurando, esbora E a galera diz Eu me respeito, menino Respeita, menino Eu sou o meu forrozento E o povo tá curtindo Me respeito, menino Respeito, menino Eu sou o meu forrozento E o povo tá curtindo Me respeito, menino Respeito, menino Eu sou o meu forrozento E o povo tá curtindo Me respeito, menino Eu sou minha menina, eu sou meu forrozê E o povo tá curtindo Fala que todo forrozê Conheça na pegada Quando a esfora fura Ninguém fica parado Fala que todo forrozê Conheça na pegada Quando a esfora fura Ninguém fica parado Eu vou cantando, eu vou dizendo Vai curando, esfora E a galera diz Oh, não é da hora Eu vou cantando, eu vou dizendo Vai curando, esfora E a galera diz Eu me respeito, menino Eu sou minha forrozê E o povo tá curtindo Eu me respeito, menino Eu sou minha forrozê E o povo tá curtindo Eu me respeito, menino Eu sou minha forrozê E o povo tá curtindo Eu me respeito, menino Eu sou minha forrozê E o povo tá curtindo Banda pra descer O�! Banda pra descer A hora de três ao vivo aí Chega numa suceda ao vivo Chega numa suceda ao vivo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma